Franz Bon-Soupé era um comandante e compositor austríaco, conhecido pelas suas obras e opredas. Inspirada na curta história de Alexander Puskinz, chamada Rainha de Espadas, nasce então mais uma opreda pelas mãos de Soupé, conhecida por Pigtum. Esta obra foi reformulada em 1862 e estreada em 1864. Desde esta data até aos dias de hoje, tem sido uma peça de concerto muito popular e conhecida principalmente pela sua abertura. A banda de Alvide interpreta Pigtum numa adaptação do nosso mestre António Fial. A banda de Alvide interpretação do nosso mestre António Fial. A banda de Alvide interpretação do nosso mestre António Fial. A banda de Alvide interpretação do nosso mestre António Fial. A banda de Alvide interpretação do nosso mestre António Fial. Amém. 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 Amém.